Olá, meus amigos, pelo teor desses comentários, você pode perceber que ainda há muitas dúvidas no que diz respeito à instalação de tomadas e iluminação no mesmo circuito. Uns concordam, outros não concordam, alguns desconhecem a norma e a maioria repete o que escuta de outros profissionais. Dessa forma, essa dúvida vai se perpetuando entre os profissionais da elétrica. Ter tomadas e iluminação no mesmo circuito é permitido pela norma brasileira, mas isso não é feito aleatoriamente. Ela impõe algumas condições para tornar isso funcional. Inicialmente, na norma é prevista a instalação de circuitos de tomadas e circuitos de iluminação separadamente. Mas no final dessa orientação, há uma nota que diz para locais de habitação ver também 9.5.3. E nesse item, a norma abre uma exceção e autoriza a instalação de tomadas e iluminação no mesmo circuito. Veja em que condições. Se você tiver apenas um circuito de iluminação, não pode. Se a corrente do circuito que você vai tornar comum a iluminação em tomadas for maior que 16 amperes, também não pode. Se você tiver apenas um circuito de tomadas, também é proibido. Se você seguir a risca o que a norma determina, não terá nenhum problema. O argumento mais comum é que se o circuito der algum defeito, vai ficar tudo no escuro. Mas isso não vai acontecer, porque se você seguir a determinação da norma, sempre haverá outro circuito de iluminação ou de tomadas funcionando além desse que se tornou comum as duas coisas. Simples assim. Tchau. Tchau. Tchau.